Feliz em ver vocês aqui com a Pró Maria mais uma vez. Bom, o que que a gente vai estudar hoje? Vamos estudar uma coisa que todo mundo aqui conhece. O solo. Bom, mas peraí da Pró Maria, o solo? Como assim o solo? Bom, o solo, que vocês aí de casa conhecem como chão também, existem várias possibilidades. Agiloso, arenoso, rico em nutrientes, pobre em nutrientes e hoje a gente vai na verdade ver tudo isso aqui. A Pró trouxe plantinhas para vocês conhecerem e trouxe dois exemplos de solo. Bom, dentro da nossa cidade, aqui em Feira de Santana, é muito comum a gente encontrar esses dois tipos de solo. Dentro desses dois potes de vidro aqui, olha só, para levantar, para que vocês vejam melhor, vocês podem perceber o seguinte, olha só, aqui, pedras, tá vendo? Na parte de baixo e aqui é um solo arenoso, que é um solo pobre em nutrientes. Por quê? Bom, vamos pensar em vocês. Quando a gente não se alimenta direito, o que que acontece? A gente fica fraco, né? E aí a gente precisa consumir alguma coisa, comer alguma coisa para que a gente fique como forte. A mesma coisa é o solo. Bom, aqui a Pró trouxe um solo pobre em nutrientes, tá? E a Pró trouxe aqui um outro tipo de solo. Um solo rico em nutrientes. Mas a Pró me diga uma coisa, por que que tem essas pedras aqui embaixo? Porque o solo, na verdade, ele é composto por várias coisas. No caso do solo rico em nutrientes, ou do pobre não interfere, vão ter essas pedras, porque se a gente cavar bastante, tá? Não é dez centímetros, não é uma mãozinha que a gente vai encontrar, não. Logo abaixo a gente vai encontrar pedras. Aí começam com pedras menores e pedras maiores, as rochas que podem ser utilizadas na construção. Bom, e esse solo rico em nutrientes, eu vou encontrar o que? Olha, resto de vegetais, resto de frutas, folhas, que é isso que vai enriquecer o solo. Essa é a maneira que o solo tem de se alimentar. Mas existe uma outra situação. Eu moro em uma casa e essa na minha casa não existe um quintal com terra. Não tem solo? Tem sim. Embaixo da construção daquela casa existe um solo. Mas é comum no centro da nossa cidade, na verdade, encontrarmos várias construções e poucas árvores. A mudança, na verdade, que o homem faz na paisagem. Então, se a gente pensar em Feira de Santana, né, no centro da nossa cidade, quem costuma ir ao centro, quem mora próximo ao centro, vou observar que a cidade, ela tá sofrendo várias modificações. mudanças de calçada, a quantidade de ruas que estão sendo asfaltadas são maiores. Então, tudo isso aí interfere no solo, interfere na quantidade de água que o solo pode absorver. Então, assim, comecem a observar a região onde você mora. Se você mora em um residencial, se você mora na zona rural, se você mora no centro da cidade, num bairro um pouco mais distante, qual é o tipo de solo que eu consigo encontrar? Bom, eu moro em um residencial e no meu residencial tem uma quadra, uma quadra de esportes. Qual é o solo que eu posso encontrar? É um solo arenoso, aquela areia mais clarinha, que é uma areia que a chuva já lavou. É o que já passou por um processo, na verdade, de empobrecimento do solo. Mas nem sempre esse empobrecimento, ele é causado só pela chuva, tá? O homem também é responsável por isso, quando ele planta, planta e não repõe nenhum tipo de nutriente. E como é que eu posso repor? Eu posso adubar com produtos químicos ou eu posso fazer um adubo orgânico com sobras de alimentos, sobras de cascas de ovo, de verduras, frutas, folhas, algumas raízes que estão já em decomposição. Então, tudo isso eu posso enriquecer o meu solo. Bom, aqui a própria trouxe alguns exemplos de, olha só, de plantas. Aqui a gente vai ter, olha só, o capim limão, também conhecido como capim cidreira ou capim santo, tá? E essa plantinha aqui, ela tem uma utilidade medicinal, ela é utilizada para cosméticos, então, assim, alguns produtos a gente pode sentir esse cheirinho desinfetante, sabonete. Aqui a Pró trouxe uma outra plantinha. Ela é uma planta ornamental, tá? E aí tem uma florzinha aqui, tá vendo? Bom, uma outra plantinha que a Pró trouxe foi esse pezinho de hortelã. Olha que lindinho. Quem já viu a mãe cozinhando com hortelã ou fazendo um chá também de hortelã. E essa outra plantinha aqui, que eu acredito que a maioria de vocês já viu, né? Que tem aí no quintal, na maioria das casas. Então, o solo, na verdade, é o que possibilita que essas plantas, elas cresçam na natureza, tá? Que elas cresçam em nossas casas. Até porque se a gente parar para pensar e tirar todas as plantas, todas, do planeta, o homem, ele vai sobreviver? Não mesmo. Bom, e será que essas plantas, elas se desenvolvem em qualquer solo? Será que qualquer solo que eu posso colocar uma plantinha desse, ela vai crescer? Bom, a Pró vai abrir, tesourinha sem ponta, tá? Cuidado quando forem fazer essas atividades. A Pró vai abrir um saquinho desse para mostrar para vocês como é essa plantinha aqui por dentro. Olha só. Olha o tipo de solo. É um solo que, olha, bem mais compacto, tá vendo? Rico, escuro. Olhem só. E rico em quê? Em nutrientes. Porque se o meu solo, ele não tem nutrientes, a minha planta, ela não vai se desenvolver. Certo? Bom, e como a atividade de vocês para casa, o que é que vocês podem fazer? Bom, peguem copinhos descartáveis, vasilhinhas de margarina, o potinho que você encontrar e tentem encontrar os dois tipos de solo próximos de vocês. Aqui a Pró trouxe, olha só. Areia, tá vendo? Que é o solo arenoso, que é esse daqui, e uma terra fértil. E vocês precisam de grãos de feijão. E o que que acontece? Você vai pegar os grãos de feijão e vai colocar dentro desses potinhos. Para fazer o quê? Fazer o uso, né? Deles aqui dentro. Você vai escolher alguns grãozinhos. Cheguei aqui na areia, né? No solo arenoso, que é o pobre nutrientes. Olha, a Pró tem três grãozinhos aqui, mas o Pró, eu posso usar de uma outra coisa? Pode. Você pode usar um grãozinho de quê? De milho, aquele milho de pipoca. Pode usar o de feijão. Pode usar uma semente de girassol. Uma semente de coentro. Posso usar de arroz? Não. O arroz, ele não é feixe de você plantar e ele nascer. Certo? Mas aí você vai fazer o seguinte. Plantei aqui o feijão, bonitinho, coloquei aqui no meu potinho. E aí eu vou cobrir, tá? Porque ele vai precisar cobrir. E vou começar a observar. Todos os dias eu vou lá, olho meu feijãozinho, molho um pouquinho. No outro potinho, olha aqui. Tá vendo? Ainda tem aqui uns restinhos de raiz. Pego outros aqui, ó. Grãozinho de feijão. Ui, caiu um. Normal cair, viu gente? Olha, coloquei aqui. Cobri com um pouquinho, pronto. Eu posso escrever o nomezinho aqui, olha. Solo fértil, ó. Solo fraco. Posso botar areia, adubado, como você quiser. Identifique os copinhos de vocês e coloquem lá. E comecem a observar. Aonde é que a minha plantinha, ela vai se desenvolver mais? Será que no solo fértil? Será que no solo arenoso, pobre em nutrientes? Pronto. Observei, vou analisando, olha. Lembrando que se é uma plantinha, eu preciso ter cuidado. Eu preciso molhar de vez em quando. Eu preciso ir observando. Por quê? É um ser vivo que precisa de determinados cuidados. Certo? Pronto. Vou observando e depois que eu terminar esse meu experimento, o que é que eu vou fazer? Fazer as considerações, relatar com as pessoas da minha residência, da minha casa. Com os meus amiguinhos, relatar com a minha pró, tirar uma foto bem bacana e mandar pra onde? Pra gente aqui da Seduc. Olha, bota lá, marca a gente no Instagram, manda pra sua pró, se possível for, e compartilhe o seu experimento. Porque conhecimento nunca é de menos e todo mundo precisa saber de uma informação tão bacana como essa. E que se estivam de exemplo. Se alimentem bem, porque vocês precisam de nutrientes para ficarem bem fortes pra nossa retomada às aulas. Um beijo da Pró Maria e até a próxima.